Mas meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que é safadona Um pedacinho pra caracelar Só um pedacinho que eu não guardo de dinheiro E para que lá cantou, você vacilou primeiro Nosso caso acabou, e na costa fui pra viver Quando faço o solteiro, tô na mira de solteiro Esperando o tempo pra não poder partir o meu coração Mas meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que é safadona Um pedacinho pra caracelar Nossa, você gosta demais Nossa, nossa, assim você mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Belícia, belícia, assim você mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Salvador, na palavra A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Agora eu quero ouvir Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Belícia, belícia, assim você me mata Como é que? Aí se eu te pego, aí, aí, eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí, eu te pego Belícia, belícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí, eu te pego Já vocês estão nessa onda, então vamos lá continuar Porque aqui o leite já não tem preguiça nenhuma Põe a mão na cabecinha Agora a cinturinha Põe a mão na perninha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora a cinturinha Põe a mão na perninha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente cantar Eu quero ver toda a gente dançar Eu quero ouvir agora ganhando Esse grito que eu vou dar E agora vem aqui, vai lá Põe a mão na cabecinha Agora a cinturinha Põe a mão na perninha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na perninha Agora a cinturinha Põe a mão na perninha Vai sim, vai abaixo, vai sim, vai abaixo Põe a mão na perninha Agora a cinturinha Põe a mão na perninha Vai sim, vai abaixo, vai abaixo Olha lá, diz-me lá uma coisa, como é que se chama a tua mãe? Maria, não é? É isso. Vamos lá. Dora Maria, deixa-me adorar a sua filha. Vai me desculpar na outra vida, que essa menina é um desejo seu. Vamos lá, solte-me adorar. Dora Maria, deixa-me adorar a sua filha. Vai me desculpar na outra vida, que essa menina é um desejo seu. Que Deus me ator, deixa-me adorar o pincel. Me desculpa, vira-se nesse jeito. Me perdoe, tá gerindo a doqueiro. Fica com a malha, então olha pra trás. E na hora da novela, a senhora gosta mais. Dora Maria, deixa-me adorar a sua filha. Vai me desculpar na outra vida, que essa menina é um desejo seu. Dora Maria, vai lá. Dora Maria, deixa-me adorar a sua filha. Vai me desculpar na outra vida, que essa menina é um desejo seu. E Deus me ator, deixa-me adorar o pincel. Dora Maria, deixa-me adorar a sua filha. Vai me desculpar na outra vida, que essa menina é um desejo seu. E Deus me ator, deixa-me adorar o pincel. Vai lá. Vamos ao sol. Vamos a pedir o comboio a pincel. Gostar de ouvir o sol todo a pincel. Pode ser. O que é o comboio? O pincel é tão linda. O que é o comboio? O que é o comboio? O que é o comboio? O que é o sérgio donde quina? O que é o cor do quem? O que é o combio? O que é a pincel. O quê que é? A pita ao convóio no centro da linha A pita ao convóio lá vai apitar A pita ao convóio à abelha do mar À abelha do mar, mesmo à abelhinha A pita ao convóio no centro da linha Até mas isto a final Como é que é isto? O presidente da junta não dança A pita ao convóio logo de manhã Vai cheio de moços para onde? Para cobrir A pita ao convóio logo de manhã Vai cheio de moços para cobrir A pita ao convóio lá vai apitar E a pita ao convóio à abelha do mar À abelha do mar, mesmo à abelhinha A pita ao convóio no centro da linha Ora então pessoal, agora vamos fazer uma pequena brincadeira Venham cá, venham cá Venham cá, venham cá Telma, anda cá, anda cá Ninguém se vai embora A gente agora é que vamos brincar Isto agora Então é assim Eu vou tocar uma marchinha Como esta Vou estar a tocar E de repente a música para E vocês têm que trocar para o mais pressa possível É muito fácil Então vamos lá Tudo a bailar Vamos lá alinhar nisto Qual que você é do Bruno? Já ou não? Troca, 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 troca Rápido, rápido, rápido Bora Troca, 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 rápido, rápido, bora Troca, troca, troca Rápido, rápido Olha, é assim Eu estou ouvindo muita gente a fazer uma nota Vocês têm que deixar de trocar no par Ok? Vamos lá Troca, 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 rápido Bora Troca, 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 rápido Bora Uma mulher que vai dançar com este homem Que o homem está aqui desgraçado Anda para a frente e anda para trás Que o Leo troca, troca Mas não se atracar nenhuma Ózinho, você tem que se atracar a elas Porque já não é como era antigamente Que o Leo troca, 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 rápido Procura, troca, troca, rápido Troca, 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 troca Olha, é só para vos dizer que vocês são moeda batuteiro Troca, 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 troca Tronca, tronca! Bora! Tronca, tronca! Tronca, tronca! Tronca, tronca! Tronca, tronca! Tronca! Agora vocês estão a ir muito bem, mas a gente agora vai fazer igual, mas muito mais rápido. Olá! 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 Puxa! Troca, troca! 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 Então, pessoal, deu pra queci, viu? Tô! 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 Quando o homem está sozinho no seu monte Estar no meio da natureza Convido a água a correr a ponte E entro numa riqueza Ai, o céu já desceu, caiu de trono Quando a vida me abriu Para deixar o meu bom dia ir embora E o meu coração chegou Agora quero ouvir Já há nossos passarinhos Já não me seco a laranja Já não vi os meus riqueiros Já não vou de mim a flora Mas não tenho o meu cantar Porque estar dentro de mim Não me consegue a tirar O meu bom dia ir embora Já não me seco a laranja Já não me seco a laranja E disse adeus ao Campo Estou Mas não me fui na estrada corta Para procurar a vida melhor Já corri o mundo e dei para trabalhar E ganhar o meu pão Esqueci-me quando vou do meu lugar Só o meu bom dia ir embora Agora quero ouvir Vamos lá Já não ouço os passarinhos Já não me seco a laranja Já não vivo os meus riqueiros Já não vou de mim a feira Só não quero me cantar Porque estar dentro de mim Não me consegue a tirar O meu bom dia é assim Algum dia eu era Agora já não Na tua receita Na tua receita O melhor a luta Já morreu um rato A vida em queira Há nenhum barato Há nenhum barato Já não há quem queira Já não há quem queira Muito tão barato Lá na vida em queira Lá na vida em queira Já morreu um rato Algo que eu era E agora já não Na tua receita O melhor a luta O melhor a luta Já morreu um rato Já morreu um rato Lá na vida em queira Há nenhum barato Há nenhum barato Já não há quem queira Já não há quem queira Muito tão barato Lá na vida em queira Lá na vida em queira Já morreu um rato A lentejo Quando canta É todo o dano Bacidão Traz-a na companhia A gata E o soro O coração Agora quer ouvir? E o ódio Que difícil Há esclato Da madrugada Cantando lindas Cantilhas Na porta Na porta Da sua amada Por ouvir Tentar Tão velho A sua amada Chorou Às quadros Da madrugada O passarinho Cantou Eu ouvi o passarinho Às quadros Da madrugada Cantando lindas Cantilhas Ah, espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Que faltou E o ódio A sua amada A sua amada Chorou Às quadros Da madrugada O passarinho Cantou Às quadros Da madrugada O passarinho Cantou Às quadros Da madrugada O passarinho Cantou Uma Estrala Ponta e o foguete Vai no ar Arrebenta Tica-tica Tica-tica Ná ninguém Vai-te mais bem As meninas A rivera do sato As meninas A rivera do sato Abra a terra Com unhas Dos pés As meninas A rivera do sato Se acombas Alteio Tem a carrafagem Atrás das orelhas Era um daqueles dias Menchalados Só batia a porta Nas cabeças E as meninas Viram que eu tava apanhado E disseram Nunca mais Cá apareças Mas eu não fui Mandei Malhar com Deus Queria que eu fosse Arjuntar com Deus E eu não fui Mandei a estar bem Ao meu canário E bateu as botas Com dor no ovário Estrala Pomba e o foguete Vai no ânimo Arrebenta Tica-tica Não tem mal Ninguém Trabalho mas tem As meninas Da rivera do sato As meninas Já rivera do sato Ei, ei Abra a terra Com as minhas Despenza As meninas Já rivera do sato Se acombas Ao ver Tem a carrafagem Pra jantzorê Tem a carrafagem Tem a carrafagem Tem a carrafagem Tem a carrafagem Usa Pra jantzorê Tem a carrafagem Tem a carrafagem A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Você que nunca agarrou Nunca agarrou Nunca agarrou Nunca agarrou Nunca agarrou de mim E sol E lidou E Share E L provided Eu que Sedul E D험 E T público P agencies Dura Suai ? ´ Uma poupa, uma poupa, uma poupa, uma poupa, uma poupa, uma poupora dozela Você que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, estou aqui Só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou no coração E eu que te pulo, 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 que te pulo turamente Que lendo em tente no pulo, no pulo, no pulo, no pulo, por mim prévio Para retornar de uma poupa, uma poupa, uma poupa, uma poupa, uma poupora dozela Faça o brilho!